Fala, Chico! Oi, Bruno! Tudo bem? Tudo bom? Aqui é o Bruno. Hoje eu moro nos Estados Unidos e sempre fui um grande fã de moto. Sempre gostei muito e tal, quando eu morava no Brasil. Eu tive quatro Phaser 250. Quatro. Eu tive praticamente todos os modelos, né? Desde 2005, a minha última foi uma 2019, quando veio a FC 25. E a pergunta que eu vou te fazer, eu não sei, talvez você com o seu conhecimento mais a fundo, com o pessoal das montadoras e tudo mais, será que a Yamaha, depois de ver essa repercussão toda negativa, bem negativa, com as presepadas que eles fizeram, esse monte de gambiarra, adaptação e tal, será que tem alguma forma deles voltarem atrás? Eu sei que está próximo do lançamento, mas pelo menos alguma coisa, né? Aquela tomada USB horrorosa, o canister da Lander, a buzina da FC 25 que fica exposta, pelo menos alguma coisinha, né? Para tentar diminuir o impacto negativo que foi, porque eles estão vendo, lógico, eles sabem muito bem o que aconteceu aí, que foi um desastre esse lançamento para eles. Valeu, tio Chico. Um beijo, Bruno. Não, cara, não tem como. E eles lançaram, inclusive, um argumento que só comprova que o pensamento deles é esse e soda-se. Eles não ligam, cara, porque eles fizeram, inclusive, um evento deles lá, o Rafael Mioto, do canal Motu, no perfil Motu lá no Instagram, ele postou um gráfico que o time da Yamaha lançou numa... Acho que foi num evento que eles convidaram a mídia especializada, influenciadores. Eu estou tentando achar aqui esse gráfico. Eu já mostrei isso num corte. E coloquei... Acho que eu já mostrei isso num corte. A Yamaha não liga, cara. Eles não estão nem aí. E eles exatamente soltaram para poder comprovar de que as vendas, a projeção de vendas para esse ano de 2024 é de ter aumento de 18% referente a 2023. Então, se eles estão apresentando... É porque eu estou olhando aqui, porque eu estou tentando achar, mas não vou achar aqui rápido. Se eles estão apresentando isso para a mídia especializada, que eles vão elevar os emplacamentos. Eu estou falando venda, não. É emplacamento, registro, né? Porque vender pode até ter vendido mais. Mas registrado, eles alegam que há uma projeção de 18% de registros a mais, né? De crescimento de 18% de registro de motos de 2023 para 2024. Então, para que mudar? Para quê? Não faz sentido. E eles já anunciaram, já lançaram. Eles sabiam que as pessoas iam ficar decepcionadas. Mas a empresa, a Yamaha, ela não está nem aí, cara. Tipo, não ligam mesmo. Porque sabem que vai ter gente comprando. Eles têm certeza que vai ter gente comprando. E aí agora cabe ao brasileiro realmente se recusar. O brasileiro tem que se recusar mesmo. Na hora de escolher uma Lander... Bom, a Lander custa 30. Tem uma Saara que está custando 32. Vai para a Saara, não compra a Lander. Dependendo da circunstância, claro. Porque tem algumas regiões que não dá para ter uma Saara. Porque o dono leva. A Lander, o dono pode até levar, mas pensa duas vezes. Porque não é uma moto tão visada quanto a Saara. Aqui em Salvador, Lander é visada. Então, entre Saara e Lander, é melhor pegar nenhuma das duas. Entendeu? Pega a Lander. Tem outras opções. Vai ter a Himalaya. Aí, quando lançar a Himalaya 450... Pelo menos as pessoas que não trabalham no aplicativo, tá? Não estou falando para quem trabalha no aplicativo. Mas quem quer ter uma moto para viajar, para rodar na cidade, para se deslocar... Não vai pagar 30 mil na Lander. Aqui em Salvador, ela custa 30 mil. Aí, você vai ver um Himalaya 450, 40 cavalos, completa, painel TFT, o baralho, o modo de potência. 30 mil. Os mesmos 30 mil, 30 e pouquinhos, que seja 31, 32. Mesma coisa, bicho. Só que melhor. Mesma coisa que eu despreço. Só que melhor. Aí, o cara que se desloca para o trabalho, que faz pequenas viagens, que faz longas viagens, que faz o rolê no final de semana. Você acha que ele vai pegar uma Lander? Ele vai pegar uma Himalaya. Óbvio que ele vai pegar uma Himalaya. E aí, as coisas vão começar a pegar para a Yamaha, se o brasileiro se conscientizar. Entendeu, Brunão? Tudo depende do brasileiro. Você está num país que as pessoas, elas valorizam o dinheiro que elas têm. Que a consciência de exigência é completamente diferente. Aí, se o carro, ele chegar num preço muito alto, entregando pouco, as pessoas simplesmente não compram. A exemplo, eu sigo um cara, um dealer de veículos usados. É um cara que tem um canal no YouTube, é um brasileiro, que já está há alguns anos, inclusive ele fala meio com sotaque. É um brasileiro que vende carros. Ele vende para brasileiros. Geralmente, ele vende para brasileiros ou para americanos, mas ele vende carros usados mais baratos. É o nicho dele. E ele mostra no conteúdo dele os leilões que ele está lá mostrando. Ele dá dica, né? E ele sempre mostra as vantagens de pegar um carro mais barato. E ele revende esse carro. E ele, um dia, ele foi no pátio da Stellantis, né? De uma das concessionárias da Stellantis. De uma das marcas da Stellantis. Que é a Jeep. Aí ele, simplesmente, ele mostrou. Ó, tá vendo isso aqui tudo? E ele andando no pátio. Tudo isso aqui é carro 2024. Tudo encalhado. Gente, eram muitos carros. Tudo Jeep. Todos Jeep. Commander. Wrangler. Renegade. Esses carros, tudo da Jeep que está aqui no Brasil também. Tudo parado. E ele mostrando. Sabe por que está parado? Ó o preço. Isso aqui. Isso aqui é fora da realidade. É fora da realidade. E o americano, ele não compra. Ele não compra. Fica lá. E aí os caras ficam em desespero. O que acontece? Queima o estoque. O americano sabe disso. O norte-americano. Ele sabe disso. E ele não paga. Quando tem uma moto, ele não compra. Então, quando a gente tem mais conscientização. E a gente não fica nessa... E olha o que nós estamos falando. Quando a gente fala de Estados Unidos. É um país ultraconsumista. É um país que a galera consome. Inclusive a cultura de consumir para girar a economia. Mas ainda assim, uma cultura de ultraconsumo. E que sabe que para girar a economia ter que consumir, os caras têm critério. Mas eu não vou comprar isso. Eu não vou comprar. Isso aqui que entrega pouco. Eu não vou comprar uma moto que eu vou ter que pagar praticamente o preço de uma moto melhor. E vou receber pouco. Vou receber um plástico ruim. Vou receber uma moto mal feita. Uma moto mal acabada. E eu estou fazendo essa comparação. Porque o Bruno está nos Estados Unidos. E eu digo, Bruno. O brasileiro vai chegar nesse patamar. Vai levar aí 20 anos. Mas vai chegar. Eu vou ver isso. Porque é agora que a gente está começando a ter essa consciência no motociclismo. Isso não existia antes. O mercado de motos dessa conscientização. Não tem nem 10 anos, cara. Eu estou falando mercado de motos com esta conscientização. Que são as redes sociais. As redes sociais estão fazendo esse trabalho. Antes não tinha. Você tinha a mídia especializada, a revista. Que era a mídia que estava lá informando algumas coisas. Mas outras coisas estavam sendo pagas para poder direcionar o público para o que a montadora queria. Eu estou condenando a mídia especializada, a revista? Não. Mas não tinha a pluralidade e a divergência e a rapidez das redes sociais. Então cada um de vocês pode ser um criador de conteúdo. Cada um de vocês pode se indignar e falar. Se pegar um celular, mostrar. Gente, isso aqui é ridículo. Olha o que está acontecendo com minha moto. Não comprem. Olha que porcaria. Cada um de vocês é um influenciador em potencial. Cada um de vocês é um crítico em potencial. Cada usuário de moto é um analista em potencial. Porque cada um de vocês vai dar opinião ao vivo ou postando na rede social. E alguém vai ver. E alguém vai passar. E às vezes até viraliza. Isso não acontecia 10 anos atrás. Não tinha isso. 10 anos atrás. 2014 não tinha isso. Dessa forma. E hoje, digo 10 anos, 15 anos atrás também. Não tinha essas coisas, gente. E agora, de 10 anos para cá, nós temos uma consciência muito maior. As pessoas estão mais críticas. As pessoas estão um pouco mais criteriosas. Eu não vejo aquele critério. Meu Deus, eu não vou pagar por isso. Mas tem. Isso está crescendo. Então quando eu colocar daqui a 20 anos, eu vou ter então 27 anos de canal. Se é que eu vou estar aqui. Se é que eu vou estar realmente na plataforma. Ou eu posso estar fazendo outra coisa. Ou eu posso nem estar aqui. Eu espero que as pessoas que estejam na plataforma. Ou em alguma rede social. Ou em alguma outra situação. Estejam tendo critério. E que todo brasileiro, quando ele olha um produto. Seja moto. Qualquer outra coisa. Não vou pagar por isso não. Porque isso começou de lá de trás. Seja 20 anos atrás. Né? Eu estou falando 20 anos, mas pode ser antes, tá? Mas o que falta no brasileiro é critério. E principalmente saber quanto ele está pagando pela coisa. O brasileiro, ele não sabe nem quanto é que ele recebe, gente. Ele não sabe nem quanto é que ele ganha por mês. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aí. Quanto é que você ganha por hora? Não sabe. Você não sabe quanto é que você ganha por hora. O norte-americano, ele sabe quanto ele ganha por hora. Quando você sabe. Você tem noção de quanto você ganha por hora. E quanto você está pagando de imposto. Você tem uma noção de quanto custa a coisa muito maior. Esse é o nosso problema. O Estado, ele faz a gente ficar totalmente ignorante de quanto a gente recebe. Se eu perguntar de bate e pronto. Quanto é que você recebe por hora? 90% da população não sabe. Não sabe. Ele vê quanto é que ele recebe lá no Olerite. Olha, eu recebo tanto e eu tenho tanto de desconto. Mas e por hora? Você ganha quanto? Porque aí quando você vê assim. Quanto você ganha por hora. Você vê o quanto você ganha mal. Hora. Um norte-americano, ele sabe. Porque é por hora que ele ganha. É por hora. Não é por semana nem por dia. É hora. Ele sabe quantas... Aí ele pensa assim. Quantas horas eu tenho que trabalhar para poder comprar um carro? Quantas horas eu vou ter que trabalhar para comprar uma moto? Aí ele vai. Ele já sabe, né? Quantas horas ele tem que trabalhar. Show. E aí quando ele vai comprar uma moto ou carro. Ele sabe na boca do caixa. Entre aspas. Quanto ele vai pagar de imposto. Ele sabe. Quanto é que eu vou pagar de imposto? Porque na hora que ele paga. Ele sabe quanto é que é o imposto. O imposto não vem em camada. Lá embutido. Que muitos de vocês falam. Ah, eu paguei tanto de imposto. Está na nota. Aquele imposto que está na nota. É a superfície. Lá no fundo do iceberg. É muito mais imposto. Só que é imposto em cima de imposto. Em cima de imposto. Em cima de imposto. Que você não vê. Você não vê. Aquilo que está na nota. Não é o real. É muito mais imposto. E tinha uns defensores de Estado. Ou ideológico. De partido. Quando eu falo isso. Eles ficam loucos. Eles escrevem aqui. Você não sabe o que você está falando. Você é um ignorante. Está falando bobagem. Tudo defensor. Ideológico. De partido. Seja de um lado ou de outro. E do Estado. E eu fico assim. Meu Deus. Tem gente que defende essa desgraça. Criticando o que eu estou falando. Que é o fato. É imposto em cima de imposto. E você não sabe quanto você está pagando. E lá fora. Nesses países. Eles sabem quanto é que eles estão pagando. Aí o cara. Na hora de comprar. Ele fala. Pô bicho. Eu estou pagando X de imposto. Eu vou ter que trabalhar tantas horas. Para pagar essa moto. Eu não vou comprar isso. Não vale. E é por isso que a gente não tem esse senso. Esse discernimento. E a gente aceita. Entendeu Bruno. Então não. Para a Yamaha. Quanto mais trouxa tiver comprando. Melhor para eles. E eles não estão nem aí cara. Agora. Minha opinião. Esse é o início do fim da Yamaha. É o início do fim. Eu garanto a vocês. A Yamaha. Ela não vai se manter. Nos próximos anos. Dessa forma assim. Rindo da cara da gente. Não vai. Hoje acordei. Com vontade de me lascar. Com a nova dívida desse mês. Depois do fumo. Mentou. Com uma copagem. Zog. Megazord. Titanic. Kiotak. E a pegou. Desilabra seus quimicons. E troca a ponta que quiser. Para quem é sensível. Tem também. Comentou. O choque controlável. Pesquisa de um problema. Para fazer viver. Se você está inquieto. Achando que não dá para aguentar. As organizações de fulveda. O personal. E essa. No que precisa ter. O corra tem de fulveda. O pessoal é pra você. Se hoje quando acordou. Do nada. Ela parece barata. Ou se o fulveda. Pra depois rever. Se o fulveda. Se não funcionar. Conte com as organizações de fulveda. Personal. Pra aliviar você. Não existe. Mata o cara. Quem não tem a você. Antes de cair. Nessa conversa barata. Hoje o corra tem. Dito absurdo. Pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade. O tamanho pra conseguir enxergar de vez. Para quem esse ciclo tem. Também comentou. O choque controlável. Precisa de um problema. Pra fazer viver. Se você tá inquieto. Achando que não dá pra aguentar. As organizações de fulveda. O personalizado. O que precisa ter. O corpo atende do absurdo. É pra você. Não se quando acordou. Do nada. Ela parece barata. Usa o fulvú. Pra depois rever. Se o fulvú base não funcionar. Conte com as organizações. O corpo atende do absurdo. Pra aliviar você. O corpo atende do absurdo. De vez. Não existe moto. Cara quem não tem é você. Antes de cair. Nessa conversa barata. Usa o combatente. Do absurdo. Pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade. O tamanho pra conseguir enxergar de vez. A de vez.